Vem, vem, vem Lucas Soares Amor se encostou Enquanto o peixe tá rodando seu anzol Mas ele fecha os olhos Porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá voltando lá Vem de sobra na minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite tem Pra se apaixonar Ele já viu esse roxinho em seu pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gostou E outro peixe tá rodando seu anzol Mas ele fecha os olhos Porque te ama Até gosta dele Mas você não ama O que tá rodando seu anzol E o que tá voltando lá Vem de sobra na minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite sempre Que leva-no até Que leva inho Provavelmente Nove-nos Pena